Ninguém precisa de patrão Cada um com uma fila beleza A maquiagem pode ser Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser Pra quem quiser Que tem luto e quem tem fé Vai ter tempo de arruinar Tá de fé Mas só com a gente Lona Bioris de Abuel É pra quem quiser Pra quem quiser Que tem luto e quem tem fé Vai ter tempo de arruinar Tá de fé Mas só com a gente Lona Bioris de Abuel Mulher, 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 mulher